Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Número de componentes, linha de frente, 7, Banda 24, total 36, títulos, aplausos por onde passam. Agradecimentos ao nosso maestro maior deles. Mensagem, não desista até você conseguir conquistar os seus objetivos. Gostei, gostei! Gostei, gostei! Boa! Quem foi esse rapaz? Gostei, gostei! 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 Gostei, gostei! Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Amém. 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 Amém.